Esse homem tá aqui na delegacia? Tão vindo acusando aí do estupro aí, né? Acusação do estupro. É embaçado. Tá com medo aí de ir pra cadeia? O cara fica, né, meu? Esse homem já tirou na polícia? Já tirou em polícia? Nunca. Mas esse estupro, por que que tão dizendo isso? Não, por que que tão dizendo? Tão acusando por quê? Pelo senão, né? Esse homem já fugiu do cerco policial um bocado de vez, né? Tava morando aonde, Duquinha, agora? Você tava morando aonde? Em Lagoa Nova. Qual a rua? Rua José Mendes. Diga aí seu nome completo. José Carlos Alberto. Famoso Duquinha. Tava em casa, era namorando. De boa. Não, por mim a mulher tá grávida. Aí a polícia chegou lá e deu errado dessa vez. Esse homem já tinha pinotado quantas vezes? Sem, eu não tava contando, não. Tava contando, não. É perigoso você? Você se acha perigoso? Não. Pessoal, diz que você ameaça o povo lá em Lagoa Nova. Conversa. Conversa do povo? Conversa demais, né? Diz que a pessoa faz as coisas sem a pessoa nem passar nem por a mente de fazer, né? Então o seu homem é inocente? Eu sou, graças a Deus. Vai ser preso por estupro inocentemente? É. Tem fé de Deus que eu vou livrar aí. Mas já tem ciência que é embaçado o negócio. Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tem. Tem. Tem.